Boa tarde, 4 horas e 2 minutos. Está começando agora o anexo A do My News, ao vivo aqui do Supremo Tribunal Federal. Hoje estamos nesse cenário diferente para acompanhar a posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. É por aqui que estão entrando as principais autoridades da República para esta cerimônia, que vai começar daqui a pouquinho. Está marcada para as 4 horas da tarde, bem no início aqui do nosso programa. Eu já vi passar aqui o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva. E também estão aqui presidentes da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, eles estavam agora em pouco lá no Senado numa entrega simbólica do texto da reforma tributária de uma casa para outra. Então, essa tramitação também é importante. Além disso, nós temos o que projeta esse de hoje. Nós vamos falar da proposta da deputada Rosana Valle, que quer obrigar os presidentes da República a se hospedar nas embaixadas do Brasil, no exterior, quando eles estiverem, portanto, em viagem oficial. Isso para reduzir os gastos desses mandatários quando eles estiverem, portanto, fazendo essas visitas internacionais. Você concorda com o projeto da deputada Rosana Valle? Você vai ver a explicação dela, então, sobre esta proposta. E vá participando, comentando. É sempre muito importante quando a gente faz o programa muitas mãos e isso é muito importante, então, para você ajudar a gente aqui no Anexo A de hoje. Vou pedir para o César rodar a vinheta para a gente começar. Vamos ver o que é destaque nos portais de notícias agora. A gente pegou, agora em pouco, essas manchetes. Pode ter alguma diferença já, alguma atualização. Vamos ver o que é destaque na Globo.com neste momento. Olha, a PF prende o suspeito de ser o maior devastador da Amazônia já investigado, uma operação que foi logo no início da manhã. Também tem justiça com física 116 milhões, 16 fazendas e 10 mil cabeças de gado desse investigado, portanto. Também tem o destaque que a CPI do 8 de janeiro aprova convocar hacker ligado a Zambelli. E também, presidente da CPI do MST, é acusado de gordofobia. Agora, o que é destaque na CNN Brasil? CNN Brasil traz que Zanin toma posse daqui a pouco como ministro do STF. A gente vai mostrar também a transmissão da TV Justiça, acompanhando aí o início, pelo menos, da cerimônia de posse de Cristiano Zanin. Zanin nomeia a equipe de Lewandowski para gabinete. Também é um destaque. Parte, portanto, da equipe do ex-ministro vai ser absorvida. E agora, vamos ver um destaque. Pacheco. Possibilidade de STF descriminalizar porte de maconha é equívoco grave. Então, posição do presidente do Senado. Agora, poder 360. Vamos ver o que é mais destaque no poder. CPI do 8 de janeiro convoca hacker da Vaza Jato. Arcabouço. Guimarães nega crise e diz que votação depende de Lira. Não há consenso para votar marco fiscal, diz Lira. E Câmara ainda discutirá a retirada do fundo do DF do texto. Tem também o destaque aí da posse de Zanin. E não milito contra, diz a advogada de Bolsonaro, sobre ir à posse de Zanin. É a advogada Karina Kufa, que também está aqui na posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E ela rebateu críticas a estar aqui, sendo que atua em processos defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pola de São Paulo, agora. Queda no desmatamento da Amazônia se consolida sob Lula, mas derrubada é recorde no Cerrado. E CPI do 8 de janeiro quebra sigilos de Torres, Mauro Cid e Militares do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. E o último portal é o portal do Supremo Tribunal Federal. Faz um trabalho importante de dar visibilidade ao que acontece aqui na corte. E aí lá destaque justamente que Cristiano Zanin toma posse hoje, dia 3, com o ministro do STF. E dois destaques também. STF abre inscrições para escolha de conselheiros do CNJ. E ministro Alexandre de Moraes propõe critério para diferenciar usuários de traficantes de maconha. Eu vou pedir agora para o César ver se já começou a transmissão aqui do Supremo Tribunal Federal. Estou tentando até ver aqui, tem uma televisão aqui ao lado. E ainda está tranquilo lá, não começou. Mas vai começar a qualquer instante. Atrasa um pouquinho, né? Inclusive estava tendo muitas agendas aqui em Brasília no dia de hoje. Está até aqui na nossa imagem um pouco de sol. Está muito sol em Brasília. Os colegas jornalistas todos aqui escondidos. Em alguma sombra que seja possível nesta tarde ensolarada, muito quente e seca aqui na capital federal. Falei que foi o dia de muitos eventos. Teve agora em a pouco a entrega simbólica do texto da reforma tributária da Câmara para o Senado. E 11 horas da manhã teve a posse do ministro Celso Sabino no turismo. E todas essas autoridades, a maioria estava no Palácio do Planalto acompanhando também este momento. Tem uma foto do Ricardo Sucic, que é o fotógrafo oficial da Presidência da República. Eu pedi para o César mostrar para a gente que é bem simbólica sobre a posse do ministro do turismo. Porque mostra o momento em que ele assina o que vai tomar posse. Está ele, Lula e logo atrás o presidente da Câmara, Arthur Lira, aplaudindo ali. Lira que é um fiador também da escolha do Celso Sabino, porque os dois são aliados. Então, uma foto bem interessante mostrando esse trio que está envolvido aí, portanto, nesta troca do Ministério do Turismo. A gente lembra, antes era a ministra Daniela Carneiro, que por uma série de motivos, mas principalmente por desentendimentos com a União Brasil, o partido não se sentia mais representado com ela. Ela deixou o Ministério, volta, portanto, à Câmara dos Deputados e assume o outro deputado, Celso Sabino. E esta foto pode simbolizar também uma facilidade maior do governo Lula em ter uma base de sustentação na Câmara dos Deputados. É o início de uma mudança ministerial mais ampla, que já está precificada, vai acontecer aqui, e tem como objetivo, justamente, trazer mais governabilidade. E os partidos, por exemplo, que devem ser inseridos nesta reforma ministerial, está também o Progressistas, que é o partido do Arthur Lira, e também o Republicanos. Então, interessante essa foto, pelo simbolismo também, né? Foto muito bonita de Ricardo Stuckett, fotógrafo da Presidência da República. Eu vou pedir para o César dar mais uma olhadinha como que está lá a sessão. É um ritual muito breve, aqui uma cerimônia de posse de ministro do Supremo Tribunal Federal, e não comporta alguns discursos, discursos do presidente da República. Isso não é previsto neste ritual aqui. Os outros ministros que tomaram posse mais recente foi, na verdade, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Dois indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, no caso do Nunes Marques, a pandemia estava num momento bem crítico, então a posse foi virtual. E, no caso do Cristiano Zanin, foi presencial, mas com uma série de limitações. Então, é um momento, na verdade, no caso do André Mendonça, né? E o Cristiano Zanin é um momento, então, que já se volta, né? As atividades presidenciais totalmente aqui na corte. E muitas pessoas, um evento muito disputado para a posse, então, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente até viu que, entre as pessoas que vão participar dessa posse, até mesmo a advogada Karina Kufa, né? Que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro em alguns processos, mas ela disse que não milita contra. Vou pedindo para você deixar a sua opinião sobre a posse do ministro Zanin, o que você está achando e comentando com a gente no Anexo A. Sempre muito importante a participação de todos vocês para a gente poder fazer o programa sempre a muitas mãos. Então, sol forte aqui em Brasília, nessa tarde de hoje, 4 horas e 10 minutos, e aqui, nessa entrada que a gente está do Supremo, é a entrada das autoridades, né? Do outro lado, aí tem outros convidados que já estão ingressando aqui na corte para assistir essa cerimônia de posse. Sempre atrasa um pouquinho, né, gente? Então, como de praxe, atrasou um pouquinho, então, essa cerimônia aqui no Supremo Tribunal Federal, mas a gente vai, certamente, conseguir acompanhar pelo menos o início da cerimônia de posse do ministro Cristiano Zanin. Deixa eu rodar aqui um pouquinho a nossa câmera para mostrar para vocês. Olha, sol super forte, tem aqui umas bancadas para a imprensa trabalhar. É como se fosse um comitê de imprensa externo, que é montado pela assessoria do tribunal, porque são muitos os jornalistas que vêm aqui no dia de hoje, né? Muito mais do que os setoristas que, habitualmente, ficam aqui, né? Então, por isso, há uma logística diferente, mas o sol que está sendo muito difícil aqui, né, para os jornalistas suportarem, mas há uma estrutura diferente no dia de hoje para ajudar um pouco na cobertura do evento aqui, da posse do ministro Cristiano Zanin. Como eu disse, a previsão, a expectativa é que seja uma cerimônia bem rápida. Os convidados são mais decorativos nesse sentido, porque não se comporta discurso desses convidados. Por exemplo, o presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, esses não discursam no dia de hoje. Solta forte aqui, batendo. Eu vou pedir para o César ver o que está acontecendo na nossa transmissão. Olha, acho que tem uma imagem da TV Justiça, César, mostrando o plenário vazio ainda. Se tivesse imagem da TV Justiça, a gente pode mostrar também, porque mostra justamente que, quando o ministro chega, isso para qualquer sessão do Supremo, há todo um ritual para a chegada dele, as pessoas ficam de pé, sentam os ministros, e aí a autorização para o início dos trabalhos. Então, pode ser que já esteja mais ou menos neste momento das preliminares da posse do ministro Cristiano Zanin. Lembrando que ele foi indicado pelo presidente Lula, atuou como advogado pessoal de Lula, quando dos casos da Lava Jato. E o Lula, desde sempre, tem demonstrado disposição em indicá-lo ao Supremo, mas foram muitas das especulações, até que, de fato, o nome dele foi apresentado e contou com uma ampla gama de apoios no Senado Federal. O Senado que é o responsável por sabatinar e dar a palavra final para a indicação de ministro do Supremo. E ele teve uma ampla margem de votos, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele foi sabatinado, como no plenário do Senado. Aí, com isso, se abriu caminho para a posse do ministro Cristiano Zanin, que é o que está acontecendo no dia de hoje. Faz um pouco mais de um mês que ele foi aprovado pelo Senado, mas aí se esperou a retomada aqui do segundo semestre dos trabalhos do Legislativo, na verdade, do Judiciário, e aí sim o Cristiano Zanin toma posse, então, no dia de hoje. Está bem atrasada a sessão do Supremo Tribunal Federal e eu me recordo das outras posses que eu já participei e estive aqui, que tem o momento do juramento que o ministro faz da Constituição Federal, de prometer cumprir as leis da Constituição. Então, é uma cerimônia realmente bem protocolar que marca o início dos trabalhos. Uma informação interessante é que o Cristiano Zanin absorveu parte do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, que foi o ministro que se aposentou e deixou o lugar, portanto, para o Cristiano Zanin assumir. Então, parte do gabinete são países auxiliares, estão trabalhando já com o Cristiano Zanin. Ele herda cerca de 500 processos que estavam sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, então, agora, será de responsabilidade esses processos do ministro Cristiano Zanin. E novos processos, aí funciona com aquela distribuição do sistema do Supremo Tribunal Federal, mas agora a corte, então, volta a ter a sua formação plena, né, de 11 ministros. E esse número ímpar, ele não é à toa, justamente para que, em caso de empate, tenha ainda o voto do presidente da corte para desempatar votações aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, por isso, o número de 11 ministros, né, eu lembro quando demorou muito a sabatina do ministro André Mendonça, que a própria corte disse que um ministro a menos atrapalhava na dinâmica, né, do funcionamento do tribunal. Dessa vez não foi demorado, foi um processo bem mais rápido, desde a indicação oficial até agora a posse do ministro Cristiano Zanin. Importante também dizer que ainda neste ano, em outubro, a ministra Rosa Weber, que é atual presidente aqui da corte, vai se aposentar. Olha, vai começar a sessão agora. César, eu pedi para você ficar atento também para a gente conseguir mostrar desde o início. Vai começar a qualquer instante que os ministros estão entrando. Se você já tiver a imagem deles entrando, César, você já pode colocar aí para a gente acompanhar junto. Mas como eu falava da ministra, ela vai se aposentar em outubro e aí vai abrir automaticamente, aposenta compulsoriamente por idade, ela completa 75 anos. E aí, por isso, Lula terá que indicar ainda este ano mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Se não fosse pouco, ainda terá a atribuição de escolher o novo procurador-geral da República. Na verdade, é uma escolha compartilhada com o Senado, que também faz essa sabatina, mas cabe ao presidente fazer a indicação do nome de quem ficará na PGR, então, para o próximo mandato. Teve um... A TV Justiça está... Acho que deve abrir a transmissão. Então, daqui a pouquinho, vou pedir para o César também olhar no site do... No YouTube do Supremo Tribunal Federal, ver se tem alguma transmissão diferente. É porque já está, eu estou vendo aqui, talvez eu tenha algum delay na transmissão pela internet, mas já estão ali, olha, na transmissão que eu vejo, as autoridades da República todas na mesa de honra ali do Supremo, ministra Rosa Weber, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, e também, o Cristiano Zaninho, eu não localizei, mas certamente está ali também para tomar posse. Na verdade, acho que existe um ritual que ele é trazido, né, para dentro do plenário para a posse. Aí sim, olha, agora o César achou a transmissão da TV e Rádio Justiça, temos imagens ao vivo, então, do Supremo Tribunal Federal. Importante destacar que o plenário foi duramente danificado nos ataques golpistas no dia 8 de janeiro e foi retomado já na primeira sessão judiciária, já estava revitalizado o plenário, mas agora foi feita uma reforma completa, então o plenário está novinho em folha para a posse aí do Cristiano Zaninho. O próprio crucifixo, o brasão da República, que a gente vê aí belíssimos no vídeo, foram danificados nesse dia 8 de janeiro, mas agora, então, o plenário totalmente é reformado e já teve algumas sessões desde a volta do recesso e agora, então, uma cerimônia solene de posse. E atrás, onde está o brasão da República e o crucifixo, é uma obra de atos vulcão, que a gente vê muito no Congresso e tem também no Supremo. Agora, pelo que eu estou acompanhando aqui, já começou a transmissão da sessão, quem fala é a ministra Rosa Weber agora. César, nós já temos o áudio da sessão lá do Supremo Tribunal Federal. Se a gente tiver, você coloca aí para a gente já conseguir acompanhar um pouquinho. Declaro aberta a sessão solene destinada à posse do doutor Cristiano Zaninho no cargo no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Convido os presentes para, em posição de respeito, celebrarmos o hino nacional que será executado pela banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, regida pelo suboficial músico Sr. André Luiz de Araújo. Pois é, então começa agora a execução do hino nacional brasileiro e está sendo executado aqui por oficiais das Forças Armadas. Você vê aí os ministros perfilados, acompanhando a execução do hino nacional. Estou falando aqui em cima da execução do hino nacional para mostrar, descrever um pouco as imagens. Se eu não me engano, eu vi na transmissão o ministro aposentado Ricardo Lewandowski que deu, portanto, está mesmo ali atrás. Olha, ministro Ricardo Lewandowski acompanhando a posse do seu sucessor na corte, Cristiano Zanin. Também vemos o ministro Edson Fachin, Nunes Marques e ali sim, olha, Rodrigo Pacheco, bem alto, né? Presidente do Supremo, Rosa Weber, presidente Lula e presidente Arthur Lira. E tem ali também o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Ele também está, portanto, presente, além do procurador-geral da República, Augusto Aras. No lado do Augusto Aras está o ministro Gilmar Mendes, é o decano, o ministro mais velho atualmente no Supremo Tribunal Federal, né? Tem mais tempo de corte, na verdade, mais tempo em idade mesmo, né? É o decano e aí está, portanto, Gilmar Mendes, olha, nesse foco que traz a TV Justiça. Ao lado, o ministro Dias Toffoli, Antônio Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes ao lado de Roberto Barroso e, se eu não me engano, exatamente André Mendonça, que é o ministro mais novo, né? Do Supremo Tribunal Federal até o dia de hoje. Daqui a pouco ele vai perder, né? Este lugar para justamente Cristiano Zanin. Então, a gente vê a execução do hino nacional, os convidados, olha, provavelmente ali a família, né? De Zanin participando, algumas crianças, é um momento importante, né? Inclusive, para os familiares que têm um lugar, um assento ali no plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso, estar ali no plenário é um prestígio muito grande porque você vê que até a própria imprensa, boa parte dela não consegue ficar ali justamente por uma questão de espaço físico, né? um plenário pequeno e quando tem cerimônias assim é assegurado, né? O lugar principalmente para as autoridades e os assessores e familiares, além, claro, de convidados, né? Do próprio ministro Cristiano Zanin. Depois dessa cerimônia, aliás, eu vejo também aqui o ex-ministro Ayres Brito, olha, tem alguns ex-ministros do Supremo Tribunal Federal nesta imagem, Lewandowski e Ayres Brito estão ali marcando presença, portanto, eles que já fizeram parte, né? Do corpo do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente acompanha essas imagens e eu dizia que depois desta cerimônia solene vai ter um coquetel aí, vai ser uma festa particular, né? Que um grupo ainda mais seleto vai ser convidado aí para celebrar, né? A indicação dos aninhos. Agora, acho que o hino nacional acabou de ser executado e a ministra Rosa Weber vai dar continuidade ao protocolo de cerimônia de posse do ministro Cristiano Zanin. Vou pedir para o César me avisar na hora que o hino nacional já terminar de ser executado para a gente puder, para que a gente possa acompanhar o restante desta transmissão da cerimônia de posse. Vamos voltar lá para o Supremo, César. Convido o decano do tribunal Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes e o mais moderno Sua Excelência o senhor ministro André Mendonça para juntos conduzirem o empoçando ao plenário. E aí o Obrigado. Obrigado. Convido o doutor Cristiano Zanin a prestar o compromisso de posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência, o senhor doutor Cristiano Zanin Martins, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aos três dias do mês de agosto do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presente o senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, sob a presidência da excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, tomou posse e entrou em exercício após prestar o compromisso de bem e fielmente cumprir os deveres do cargo nos termos da Constituição e das leis da República, sua excelência, o senhor doutor Cristiano Zanin Martins, no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para o qual foi nomeado por decreto de 4 de julho de 2023, publicado no Diário Oficial da União no dia subsequente, com base no artigo 84, inciso 14, da Constituição Federal. Para constar, lavrou-se este termo, que vai assinado pela senhora presidente, pelo empossado, pelos demais membros da corte, pelo senhor procurador-geral da República e por mim, Miguel Piazzi, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. Obrigado. Se inscreva no canal Declaro encostado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin Solicito aos ministros Gilmar Mendes e André Mendonça que conduzam o novo ministro para ocupar o seu lugar na bancada. Ministro Cristiano Zanin, como todos sabem, Vossa Excelência também, a cerimônia de posse de ministro no Supremo Tribunal Federal não comporta espaços para discursos, mas eu, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas, desejando-lhe muita, muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional e também de todos os mistérios, de todas as atribuições cometidas ao ministro desta Casa. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema alianesa, enriquecerá sobremodo este colegiado. Seja muito bem-vindo. Registro e agradeço a presença de Suas Excelências, os senhores Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os membros do Poder Legislativo, Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal, Arthur Lira, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Roberto Barroso, nosso Vice-Presidente, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da Justiça Eleitoral, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin, ministro Carlos Veloso, ministro Nelson Jobim, ministro Marco Aurélio, ministro César Peluso, ministro Ayres Brito, ministro Ricardo Lewandowski, procurador-geral da República, doutor Augusto Ares, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro Duar Francisco Camelo, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros do Superior Tribunal Militar, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, na pessoa de quem cumprimento os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, corrigedor nacional da Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do CNJ, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro Fávio Dino, na pessoa de quem cumprimento os senhores ministros do Estado, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, desembargador José Cruz Macedo, na pessoa de quem cumprimento os membros dos tribunais de justiça, ministro Fávio Dino, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Ricardo Anafi, senhores embaixadores e chefes de missões diplomáticas dos 12 países aqui presentes, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador federal José Amilcar Machado, na pessoa de quem cumprimento todos os membros dos tribunais regionais federais, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador eleitoral Robert Valberinati, na pessoa de quem cumprimento todos os membros dos tribunais regionais eleitorais, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Frederico Júlio, na pessoa de quem cumprimento todos os presidentes de associações e institutos da magistratura, presidente da Associação dos Juízes Federais, doutor Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutora Luciana Conforte, maestro suboficial músico André Luiz de Araújo, na pessoa de quem agradeço a atuação dos integrantes da banda de música do grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, familiares e amigos, servidores e assessores do gabinete, profissionais de imprensa, senhoras e senhores, servidores e colaboradores desta e de outras cortes. Solicito a todos que permaneçam em seus lugares até a saída dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal e das demais autoridades que compõem a mesa e os cancelos, bem como de seus familiares. Para evitar aglomerações, o cerimonial desta casa orientará o deslocamento para o local dos cumprimentos. Acompanhamos toda a cerimônia de posse lá no Supremo Tribunal Federal, na verdade aqui, para mim, porque eu falo aqui do Supremo Tribunal Federal, de uma área externa reservada à imprensa, vocês podem ver até aqui, os dragões da independência que participam dessas solenidades estão deixando já o local, na verdade aqui devem ainda passar algumas autoridades, mas a própria ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, anunciou que será o momento agora dos cumprimentos. E aí é demorado, eu participei já de uma cerimônia de cumprimentos, acho que foi justamente do ministro André Mendonça, o anterior ao Zanin, e aí é o momento que ele fica aqui no Salão do Supremo, recebendo, portanto, as condecorações e as reverências das pessoas. Eu vou tentar, gente, mostrar para vocês um pouco disso tudo que eu estou falando, ver até onde a gente consegue acessar aqui, para mostrar para vocês, olha, está tendo, tem até um pouquinho de água aqui, porque o calor está insuportável em Brasília, e aqui é uma área que estava fechada, mas acaba de ser liberada para a imprensa, olha, que é justamente onde acontecem os cumprimentos, olha, não sei se vocês conseguem enxergar bem, onde está aquele brasão da República, logo ali, é onde vai ficar, eu vou apontar aqui na Câmara, aqui onde está esse brasão da República, é onde vai ficar o ministro Zanin, recebendo cumprimentos aí de uma grande gama de pessoas, desde, claro, dos outros ministros, dos colegas, de ex-ministros, e de autoridades, e convidados, enfim, é um momento também de prestígio aqui, assistindo a cerimônia de postos, deixa eu ver se consigo passar, e acessar o Supremo por aqui com vocês, olha, claro que a imagem não vai estar muito boa, mas não é ideia mesmo, é uma ideia de a gente mostrar aqui, olha, toda a imprensa e o mundo, praticamente, reunido aqui, no Supremo Tribunal Federal, para esperar o momento que o ministro Zanin vai aparecer aqui para, no caso da imprensa, olha, que está aqui ao meu lado, fazer registros, né, de imagens, e no caso dos convidados, para aparecer na foto, né, com o ministro que está ali, olha, ministro do Supremo, já empossado, Cristiano Zanin, está ali neste momento, olha, não sei se vocês conseguem ver bem, acredito até que está razoavelmente boa a imagem, e aí, você vai estar acompanhando aqui com a gente, olha, já é um momento, é, né, a posse em si, e aí, está ali o ministro, olha, recebendo, está com a família, inclusive, né, com a esposa, que também é advogada, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, é um outro ângulo, tem as galerias de presidentes do Supremo Tribunal Federal, aqui é o Salão Branco, olha, do Supremo, passa ao meu lado aqui o ministro Marco Aurélio Melo, esse ministro do Supremo Tribunal Federal também, recém-aposentado, não faz muito tempo, que ele deixou a corte, passou aqui, junto com a gente, está aqui, olha, atualizado os ministros, o Luiz Fux foi o último ministro, e daqui a pouquinho vai estar a foto da ministra Rosa Weber aqui, como presidente do Supremo Tribunal Federal, ela que vai deixar a corte em outubro, aí aqui, gente, olha, está uma região um pouco mais tranquila, tem os convidados aqui, é da cerimônia, o pessoal está saindo ainda do plenário do Supremo Tribunal Federal, e a gente vai tentar mostrar um pouquinho mais, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui comigo a imagem, olha, conseguem perceber ali, olha, eu mesmo não estou enxergando, mas estou tentando mostrar, César, vai dizendo para mim se a imagem está boa, o que você está vendo daí, César? O que está dando para ver? Está dando para ver o ministro Cristiano Zanin sendo cumprimentado com uma mulher de rosa, que eu não, ah, uma mulher de rosa, a Zanja da Silva, o presidente Lula, gente, é o momento que a gente está mostrando aqui ao vivo, olha, para vocês, o presidente da República, que foi o que indicou o Zanin, está ao lado da primeira dama, com o Cristiano Zanin e familiares, é isso que a gente está acompanhando aqui ao vivo agora, olha, foto mais esperada aqui pelos cinegrafistas, repórteres, está boa a imagem, César? Um pouco, é porque todo mundo usando a internet aqui no mesmo tempo, né, mas vocês estão vendo com um ângulo bem exclusivo aqui do My News, o anexo A, a gente mostrando justamente o momento em que o presidente Lula é o primeiro a cumprimentar Cristiano Zanin Martins, aqui no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, depois a gente vai fazer um anexo A com mais calma aqui do Supremo Tribunal Federal, para mostrar um pouquinho mais para vocês, mas de hoje já está valendo por causa dessa cerimônia importante. Ah, deixa eu subir aqui, olha, olha lá, também a presidente do Supremo, Rosa Weber, ali no cantinho, olha, está também participando deste momento, olha, o Lula cumprimenta, a Zanin, a advogada, a primeira dama está com um vestido rosa, né, ao lado dela, não consigo identificar, alguma, algum parente, talvez do ministro, olha, agora o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, ele é o próximo que cumprimenta o Cristiano Zanin, César, vai me falando aí se dá para ver alguma coisa do que eu estou descrevendo aqui, mas sim, né, e quem cumprimenta também é Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, olha, e a imprensa aqui pedindo uma foto, ele cumprimentou, não tirou a foto, agora sim, virá a foto, olha, Zanin já está com a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal, cumprindo as formalidades, está ali o Arthur Lira, também a foto mostrando aí, né, uma integração do Judiciário com o Poder Legislativo, representado pelos seus dois presidentes, que estão saindo ali agora, olha, um tumulto muito grande, quem cumprimenta agora, ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, aí já se formou a fila de ministros, olha, temos o Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, vocês conseguem ver tudo que eu estou descrevendo? O César é meus olhos aqui da câmera, porque eu mesmo não estou conseguindo ver, então está ali, ministra Carmen Lúcia, e Gilmar Mendes vão pousar para a foto, ao lado de Cristiano Zanin, pode ser a mãe dele também ali, provavelmente seja a mãe, não sei dizer, sei que a de branco é a esposa do advogado, e agora ministro impostado do Supremo Tribunal Federal, então, é perdido aí o momento para tirar essas fotos, Cristiano Zanin, bem sorridente, um dia de gala da sua trajetória, ele pode ficar aqui na corte até 2051, quando compulsoriamente se aposentará aos 75 anos, se assim ele decidir, então agora a ministra Carmen Lúcia também, já deixando ali o local dos cumprimentos, ministra Rosa Weber voltou para a foto, ela já tinha participado, mas agora voltou para tirar uma foto oficial, essa foto vai rodar o mundo, porque é a presidente do tribunal que faz a recepção aí ao novo integrante, e já tem ali o próximo da fila, o ministro Antônio Dias Toffoli, ele que inclusive já participou da confraria do Brito, que é o nosso programa aqui do My News, e com o convite para você procurar lá na confraria, vários ministros que eu estou falando aqui, já passaram pelo My News, deram importantes entrevistas, o ministro Gilmar Mendes, o Issoberto Barroso, e o Dias Toffoli foi o primeiro, que estreou a confraria do Brito, então aí mais uma foto para a gente acompanhar. Gente, o que vocês estão achando? O mais importante é o comentário de vocês, acho que esse ângulo, isso não vai se ver muito nas televisões aí, mais é a cerimônia formal, mas aqui os cumprimentos não é tão mostrado, então a gente conseguiu, acessando aqui o Supremo Tribunal Federal, e está bem melhor, porque não está um calor como estava lá fora, a gente consegue acompanhar aqui este momento. Olha, o ministro Luiz Sucs, que foi presidente do Supremo até pouco tempo atrás, está até a imagem dele aqui, naquela galeria de ex-presidentes que eu falava, está ali ele ao vivo também. E já na fila, o vice-presidente da corte atualmente, vai assumir a presidência em outubro, Luiz Roberto Barroso, que tem entrevista dele aqui no My News, gente, fazendo um convite para você conhecer a confraria do Brito, o nosso programa de domingo, sete e meia da noite, e está tudo no YouTube, então você vai procurar aí, vai achar essas entrevistas que eu estou fazendo referência. Vamos ver quem será o próximo ministro, está aí, olha, a esposa do ministro Luiz Edson Fachin, e o próprio ministro Fachin, então, neste momento de cumprimentos. E aí depois dessas autoridades mais conhecidas, maiores na República, virão outros tantos convidados. É um beijamão demorado, é muito tempo aqui que vai ter essa imagem que a gente está vendo, mas nós pegamos os mais prestigiados, do presidente Lula, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu virar um pouquinho aqui a imagem, César, para mostrar que eu estou aqui, acompanhando este momento histórico, falo do Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, vamos virar de novo, a transmissão está boa, a internet, como muita gente está usando, pode até falhar um pouquinho, mas eu acho que está uma imagem bem limpa da nossa transmissão que a gente faz agora, mostrando, mas agora o ministro Alexandre de Moraes e a esposa, vocês acompanham aqui comigo? vale mais do que a imagem perfeita, é o registro histórico, que a gente faz aqui ao vivo com vocês, que nos acompanham no canal My News. Então, está aí agora o ministro Alexandre de Moraes, que está muito em evidência, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cumprimentando o novo colega de Supremo, e fazendo agora a foto oficial. Já vendo que está mais ou menos por ordem de idade dos ministros, então ainda vai passar aqui o Nunes Marques, e o ministro André Mendonça. E é isso que vai acontecer daqui a pouquinho, e a gente ainda vai acompanhar este finalzinho aqui, de posse do ministro Cristiano Zanin. Eu não estou conseguindo agora ver os comentários de vocês, mas depois eu gosto muito de ver os comentários, o chat ao vivo e também nos comentários. Então, vá participando e mandando as mensagens. Vou te mostrar um bastidorzinho aqui, é por este elevador, olha, que depois as autoridades saem, está vendo? O ministro Barroso agora entrando no elevador. E assim vai então, está vendo? Não tem acesso aqui direto à imprensa, então fica mais difícil de abordá-los. Então, olha, o ministro Nunes Marques faz o cumprimento agora, e nós vamos fechar a nossa transmissão aqui, quando tiver o cumprimento do ministro André Mendonça. Era o mais novo da turma, e agora não é mais, porque tomou posse Cristiano Zanin Martins. E é isso que a gente está vendo agora, olha, André Mendonça já cumprimenta a esposa de Zanin, e atrás o Brasão da República, né? Só para a gente fazer referência também ao Brasão da República, que tem lá no plenário, e tem também aqui neste Salão Branco. Aí, olha, todos os ministros, todos os dez ministros fizeram cumprimentos ao colega, e agora virão uma gama de convidados e outras autoridades, como, por exemplo, a presidente do STJ. Olha, é ela agora que faz os cumprimentos também, outro tribunal superior, super importante para o país. Deixa eu descer aqui onde eu estou, gente. Está a uma altura aqui, Nossa Senhora. Vou mostrar aqui para você, olha onde que eu subi. Bom para mostrar que não tem muito glamour no jornalismo, não, né, gente? A gente toma sol e depois sobem em cada lugar para a gente ter as melhores imagens e mostrar para vocês. Então, deixa eu... Pronto. E daqui agora vocês conseguem ter uma noção um pouco melhor de onde eu estava, do tumulto que está aqui no Supremo Tribunal Federal. Claro que não é todo dia assim, nem perto disso, né? Mas é que hoje não é um dia normal. É um dia de posse de ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, eu queria ver com o César se a gente consegue rodar ainda ou que projeto é esse de hoje. Se a gente conseguir rodar, ele vai mandar uma mensagem aqui ou, se não for possível, a gente vai colocar ele quando for possível porque a gente se estendeu um pouco mais por causa dessa nossa transmissão, que é o nosso intuito principal, é mostrar o que está acontecendo ao vivo, né, aqui. E hoje, nesse dia, que o anexo A veio parar no Supremo Tribunal Federal para acompanhar essa cerimônia de posse. Então, o César está aqui me dando um parecer final se a gente consegue rodar o que projeto é esse, que seria super legal porque nas quintas-feiras você já espera, né, o que projeto é esse. Hoje, falando de um projeto da deputada Rosana Valle que quer que os presidentes da República, no caso de hoje, o presidente Lula, seja, portanto, obrigado a se hospedarem embaixadas do Brasil. Isso para reduzir os custos. Então, nós vamos deixar o que projeto é esse de hoje para uma próxima oportunidade. Então, breve a gente consiga rodar, a gente vai transmitir ele para vocês. E eu queria, então, encerrar o anexo A daqui. Antes, agradecendo a audiência de todos vocês. Se você está conhecendo o My News agora, se inscreva no canal do My News, dê like nesse vídeo, é sempre muito importante para a gente. E, claro, deixe nos comentários, conte para mais pessoas, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, uma satisfação ter acompanhado ponto a ponto dessa posse aqui com vocês e nos encontramos na programação do My News, a cobertura completa às 9 horas da manhã, no café, comigo, Mara e João Bosco Rabilo. Uma das mensagens era, a Mara não trabalha no anexo A. Não, está querendo pôr a Mara para trabalhar mais ainda. A Mara já trabalha muito, mas às 9 da manhã, ela vai estar com a gente, passando tudo a limpo, destes e de outros fatos importantes aqui do país. Tá certo, gente? Um grande abraço para vocês e nos encontramos em breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?